O fato de termos um pai com energia mais yin em uma mãe com energia mais yang interfere na nossa polaridade em desenvolvimento? Não necessariamente. O que acontece? Você vai ter, nesse caso aí que você está citando, vai ter uma mãe mais dominadora, mais do lado dela, comanda a casa, e o homem um pouco mais submisso, ou mais suave, ou mais delicado. O que acontece é que depende de como você observa isso e como você integra isso. A sua observação disso e como que você define se isso está certo, se está errado, se você busca isso, se você rejeita, é que vai definir se vai interferir no seu desenvolvimento. Agora, no desenvolvimento do casal, não sei se foi a sua pergunta, por exemplo, tem um casal, a mulher é mais yang, o homem é mais yin. Bom, se esse é o equilíbrio deles e está dando certo desse jeito, está tudo certo. Não tem problema. Se esse é o equilíbrio do pai e da mãe, se está dando certo, está ok. Cada pessoa tem o seu equilíbrio, cada pessoa tem o seu padrão original. Se os dois, estando desse jeito, se sentem bem, está tudo bem. O que não dá é, por exemplo, nessa configuração, a mãe olha para o pai e fala esse cara é muito frouxo, eu não admiro ele, ele tinha que ser mais duro. Está desequilibrado, está tendo incômodo. Ela tem incômodo, ele tem incômodo. Ele olha para ela e fala, ela é muito opressora, eu não dou conta, é muito difícil. Está tendo incômodo, está incomodando. Aí, ela pensa, eu queria alguém mais firme, mais forte para estar comigo. Mas, às vezes, ela sendo dominadora, não conseguiria estar com alguém mais firme, mais forte, porque ia virar um terreno de batalha. Aí, eu quero alguém mais suave, mais de boa para estar comigo. Às vezes, alguém muito suave para estar com ele, também não daria certo. Ficariam duas pessoas menos ativas. Então, todo casal tem o seu equilíbrio, de alguma maneira. Não existe o certo nem o errado. De toda forma, eles vão conseguir desenvolver a polaridade respeitando o padrão original deles. Ou, se isso não for o padrão original deles, foi o que eles foram criando ao longo da vida e se sujeitando, a hora que eles começarem a resolver os bloqueios, a limpar aquilo que ficou mal resolvido e a voltar para quem eles são de verdade, aí é que eles vão ver se a relação deles continuou ou não, ou se, de repente, não está mais no equilíbrio necessário.